E para você que assiste o Festas e Eventos TV, você vai conhecer agora uma super máquina que roda aqui nas ruas de Campo Grande. Essa versão é exatamente igual a 320, porém equipado com motor 1.6. Veja agora como que se comporta a nova BMW 316i. Acompanhe! E aí galera, o que vocês acharam da 316i? Bacana, né? Também gostamos e muito dela. Pois é. A começar pelo design, não é mesmo? O design é exatamente igual a 320, exatamente. O que muda no carro é só o motor. A grande vantagem da 316i é que ela não nega desempenho e é extremamente econômica. O 0 a 100 foi em 9 segundos, é um número não tão expressivo assim, mas é um número bom de qualquer forma para um motor 1.6. Ainda mais com 3 pessoas dentro. Quando você coloca 3 pessoas dentro de um carro, querendo ou não, pesa mais. Sim. A 316i dizem que tem 136 cavalos. A gente sabe que tem um pouco mais, porém nesses carros que tem um peso de 1.400 kg com em torno de 160, 170 cavalos, uma pessoa a mais, uma pessoa a menos faz uma diferença. Então, a média do 0 a 100 foi boa de qualquer forma. E o consumo foi em torno de 9 a 10, graças à tecnologia embarcada no carro com o câmbio de 8 marchas e injeção direta de combustível com o turbo compressor. Mas o sistema de start-stop, que se não fosse start-stop, também teria baixado. Porque só pelo fato de você estar parado no sinal com o carro ligado, já consome e ajuda a deixar cair bem a média, sabia? E o Eco Pro ligado também ajuda a economizar mais o combustível. Então, também o consumo é nota 10 para o carro. O acabamento é exemplar de um carro premium, igual a 320i. Todos os acabamentos são ótimos, de bom material. Isso você vê de cara. A hora de entrar no carro, né? Exatamente. E banco de couro, entendeu? Não deve nada. Tudo é macio. Volante costurado em couro, até o freio de mão é costurado em couro. São esses detalhes pequenos que você olha que fazem a diferença. E o pessoal fala, eu já vi gente falar que o acabamento da 320i piorou. 320i, 316i, piorou com relação ao anterior, mas muito pelo contrário. Piorou. Parece que com o passar do tempo eles vão aprimorando mais ainda o acabamento. O acabamento melhora. Eu não vejo um deslize no acabamento desse carro. Sempre tudo muito bem feito. E primoroso. Pontos negativos. Eu acho que a série 3 devia ter vindo com o freio de mão eletrônico. Também poderia ter vindo com o controle de cruzeiro, né? Mais comumente chamado de piloto automático. Mas no geral eu acho que não deve nada. Esse carro eu acho que vale a pena sim pelo preço. Apesar de ter um motor 1.6 e muita gente achar que não aguenta um carro desse, vai ser manco. Ele prova o contrário. Então, eu pessoalmente acho que eu compraria uma 316i. Eu também, pela faixa de preço. 115 mil reais, que é a faixa de preço de tabela dela. Eu acho que é muito interessante. Também pela tecnologia e pelo design do carro, que não tem o que falar. É isso aí, pessoal. Bom, é isso aí, galera. Valeu. Ah, e vocês puderam ver que a gente tá com camisetas novas. Primeiro vídeo de 2014. Exatamente. Então, valeu. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva aí no canal, se você ainda não é inscrito. Acesse a nossa fanpage, que é o facebook.com.br canal Topspeed. Nosso Instagram, que nós postamos fotos dos carros. Que é o... Arroba canal Topspeed. Temos o nosso website, que é www.canaltopspeed.com.br E temos a nossa loja, que você pode comprar camisetas e adesivos, que é topspeedstore.com.br Valeu e até a próxima. Façam igual o Leozitor. Coloquem sempre o cinto de segurança e se beber não dirija. Até mais. Pode salvar a sua vida, hein. Simbora. Tchau. 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 Quero agradecer a sua visita aqui no nosso site www.eventostv.net Lembrar que você pode baixar o aplicativo no seu dispositivo móvel E também compartilhar, assistir, rever as nossas matérias quantas vezes você quiser. Obrigado pela visita. Tchau. 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 Obrigado.